Olá sejam todos muito bem vindos meu nome é Leonardo Antônio hoje eu vou mostrar para vocês mais uma dica no Wilco Embroider Studio hoje como adicionar um corte de linha de uma maneira fácil e muito funcional antes disso eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo todas as vezes que você curte um vídeo nosso aqui no YouTube você nos dá combustível para trazer um vídeo novo a cada semana pois bem comecemos esta vídeo aula para você adicionar um corte de linha é muito fácil deixa eu só remover esse texto aqui para ficar mais fácil ainda vou pegar aqui é um ponto corrido tá vou fazer só um exemplo aqui de uma linha para vocês aqui ó de repente é você percebe que na programação que você precisa fazer é entre uma parte outra ou até mesmo no meio ou em vários pedaços da sua programação programação você percebe que você precisa colocar um corte de linha porém você já foi lá já habilitou já o corte e naquele é pedaço exato que você precisa colocar o corte ele não é está lá então vou eu vou colocar é o corte de linha de uma maneira manual no ponto que você precisar e para chegar no ponto que você precisa é ter um recurso que a gente faz aqui no Wilco que é muito simples primeiro é não pode estar em TrueView essa imagem real ou mais próxima da realidade do Wilco então você vai apertar a letra T tá então ele saiu de TrueView e passou para essa linha apenas depois de apertar a letra T você procura aí no teclado do seu computador a letra a tecla home aperta home você vai perceber que essa linha ficou na cor preta ok agora se você também aí no teclado do seu computador for nessas setinhas tá essa setinha para o lado direito para o lado esquerdo para cima e para baixo vou colocar aqui para o lado direito você vai ver que ela vai fazer a simulação do bordado lá ele saiu lá do centro setinha esquerda volta e a direita adianta tá então vamos lá ela a máquina estava no centro no centro ela foi foi lá para o início vai fazer a amarração e começou papapá papapá deixa eu dar mais um zoom aí 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 de repente nesse ponto aqui eu quero que ele faça um corte de linha então você para tá não adianta mais aí na setinha e você vai procurar esta opção aqui ó que exatamente da tesourinha que a cor tá dá um corte você vai perceber que ali teremos já um corte de linha léo mas eu preciso de mais não tem problema você adianta a programação e dá o corte de linha novamente agora só clicar na tesourinha e aqui está o corte de linha precisa de mais outro corte não tem problema adianta dá o corte adianta corta adianta corta e assim é você pode adicionar quantos cortes você quiser tem outras funções aqui também por exemplo o arremate final você vai você percebe que ali você precisa de um arremate então o que que você faz posiciona onde você precisa vai lá no arremate e arremata ali também deixa eu adiantar aqui arremate final e assim vai você pode adicionar quantos cortes você precisar de uma forma é muito legal e de uma forma muito fácil muito fácil mesmo é nós sabemos que as dificuldades existem mas o que você tem de fazer é dedicar e buscar a cada dia pra encerrar essa videoaula eu deixo pra vocês é uma frase de tomas edson é nossa maior fraqueza está em desistir o caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez portanto convido cada um de vocês independente da idade independente de onde você está para tentar mais uma vez e conseguir atingir os seus obstáculos na próxima semana eu estou de volta se Deus quiser meu nome é Leonardo Antônio e nos vemos tchau tchau